É possível transformar o mundo e é possível transformar o nosso país desde que sejamos fieis aos nossos grandes valores. E nós, o que estamos dispostos a fazer hoje, por esses valores? Já se me derogaram o que estamos dispostos nós a fazer. Devemos fazer tudo o que é possível, tudo o que em nós couber, sem cedência.